Valorize sua história com os produtos da Von Régio. Link na descrição. Tzar Nicolau II da Rússia, Kaiser Guilherme II da Alemanha, Rei Dom Manuel II de Portugal e Imperador Dom Pedro II do Brasil. Você percebeu? Há uma curiosa coincidência envolvendo não só esses, mas vários soberanos de grandes impérios e reinos que caíram ao longo da história. Todos eles foram os últimos monarcas e os segundos de seus nomes. Sendo uma possível lenda ou teoria, essa coincidência envolve até o Papa e a própria Igreja Católica. E é isso o que veremos hoje. O Reino de Jerusalém surgiu após a conquista da Terra Santa pelos Cruzados em 1099. Porém, seu primeiro soberano, Godofredo de Bulhão, preferiu adotar o título de Advocato Sancte Sepulcre, ou Defensor do Santo Sepulcro, em vez de Rei. Pois para ele, ninguém deveria ter uma coroa onde Cristo usar uma de espinhos. Entretanto, quase dois séculos mais tarde, Jerusalém viria a cair após seguidas derrotas militares. Seu enfraguecimento foi contínuo até a queda de Acre, sua capital, em 1291. O último monarca de Jerusalém chamava-se Henrique II. Dominando as terras dos reinos de Nápoles e da Sicília, o Reino das Duas Sicílias foi fundado após a Era Napoleônica, no Congresso de Viena, em 1816. Na ocasião, teve Fernando de Bourbon proclamado como seu primeiro monarca. Esta monarquia existiu até 1861, quando, durante a Guerra de Unificação Italiana, foi deposta pela Casa de Sabóia, do Reino da Sardenha, que pretendia liderar o novo Reino da Itália. O último rei das Duas Sicílias chamava-se Francisco II. Com o seu território englobando toda a América Lusitana, o Império do Brasil conquistou sua independência em 1822, quando Dom Pedro de Bragança, às margens do Ipiranga, deu o grito da liberdade, tornando-se assim nosso primeiro imperador. Porém, em 1889, um golpe republicano viria a destruir a mais sólida nação sul-americana. O último imperador do Brasil chamava-se Dom Pedro II. Sendo originalmente o Condado de Portucale, pertencente à monarquia de Leão, Portugal conseguiu sua soberania em 1139, quando Dom Afonso Henriques de Borgonha, então conde de Portucale, foi aclamado rei pelo povo. Esta monarquia existiu por 771 anos, quando veio a ser derrubada após a Revolução de 1910, sendo então substituída pela denominada Primeira República Portuguesa. O último rei de Portugal chamava-se Dom Manuel II. Sendo herdeiro direto do Grão Principado de Moscou, o Império Russo foi unificado e estabelecido em 1721, tendo Pedro de Romanov aclamado como o primeiro tsar. Entretanto, o Império ruiu durante a Revolução Bolchevique de 1917 e o covarde assassinato da família imperial, em uma ação que deu à luz a União Soviética. O último tsar da Rússia chamava-se Nicolau II. O Império Alemão surgiu após a capitulação francesa na Guerra Franco-Prussiana, no ano de 1871. Nesse episódio, ocorreu a chamada Unificação Alemã, quando os príncipes germânicos proclamaram Guilherme de Rorresorlem como Kaiser. Porém, anos mais tarde, mesmo com décadas de grande crescimento econômico e cultural, a monarquia viria a cair, tendo como ponto culminante a derrota na Primeira Guerra Mundial, em 1918. O último Kaiser alemão chamava-se Guilherme II. Englobando territórios de atuais estados da Europa Oriental, como a Sérvia e a Croácia, a Iugoslávia surgiu em 1918, ao término da Primeira Guerra, com o nome de Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, tendo Pedro de Cara de Jordivite como primeiro rei. Porém, após anos de instabilidade, ter seu território invadido pelo eixo e exílio da Família Real, a monarquia do país encontrou seu fim em 1945, quando foi instaurada a República Comunista. O último rei da Iugoslávia chamava-se Pedro II. Fundado em 1861 como ponto culminante da unificação da Península Itálica, o reino da Itália teve Vítor Emanuel de Sabóia, até então soberano da Sardenha, como primeiro soberano. Porém, após anos de péssimas iniciativas e ter seu governo dominado por fascistas, coisa que resultou no apoio à Alemanha nazista na Segunda Guerra, a coroa italiana ruiu e viu seu fim em 1946. O último rei da Itália chamava-se Humberto II. O reino da Bulgária foi criado em 1908, quando o então Principado da Bulgária proclamou-se independente do domínio otomano. A época teve Fernando de Saxe-Coburgo-Gota-Cohari como primeiro rei. Todavia, em 1944, o país sofre um golpe e comunistas passam a controlar o governo. Em 1946, um referendo forçado pelos revolucionários tem resultado favorável à instauração da República. O último tizar da Bulgária chama-se Simeão II. O reino do Egito, criado em 1922, como resultado do fim do protetorado em lei sobre as terras egípcias, foi o primeiro estado moderno do país. Na ocasião, o sultão Fuad de Maomé Ali tornou-se o primeiro monarca do novo país. Mas durante a Revolução de 1952, seu filho, o já rei Farouk I, abdica e é sucedido por seu herdeiro, que por conta de sua pouca idade, nunca reinou, de fato. Em junho de 1953, é declarada a República. O último rei do Egito chamava-se Fuad II. Com o fim do Império Otomano, a província do Iraque foi tomada pela Inglaterra, mas a população rebelou-se contra os britânicos. E para tentar restaurar a ordem, em 1932 foi estabelecida uma monarquia da região, tendo como soberano Faisal de Hashemitas. Porém, a coroa não conseguiu conter a insatisfação, vide que eram estrangeiros no Iraque. Isso culminou em uma revolta militar em 1958 e assassinato de seu neto e então monarca. O último rei do Iraque chamava-se Faisal II. O reino da Grécia foi reconhecido em 1832, pondo assim o fim a três séculos de domínio otomano às terras do antigo Império Bizantino. Ele vingou até 1924, quando a Primeira República Helênica foi declarada. A coroa foi reestabelecida em 1935, tendo Jorge de Schilswig-Holstein como monarca. Ele fora sucedido por dois soberanos no trono dos helenos, até que em 1974 uma ditadura é instaurada. O último rei da Grécia chama-se Constantino II. Desde São Pedro, o primeiro Papa, a Igreja nunca mais teve um sumo pontifício com esse nome. Isso por conta da tradição dos bispos de Roma em preservá-lo, considerando que essa graça só cabe ao príncipe dos apóstolos, nomeado pelo próprio Salvador. Porém, segundo interpretações das profecias de São Malaquias, que supostamente descreveriam todos os vigários de Cristo, desde Celestino II, que liderou a igreja a partir de 1143 até o fim dos tempos, o homem que será o soberano do estado da cidade do Vaticano, quando do juízo final, terá quebrado essa tradição. Pois seu nome será Petros Romanos, ou em português, Pedro, o Romano, que escolherá o nome pontifício de Pedro II. Português, cumprimento de cumprimento de Cumprimento. Bem, o primeiro passo é meu amigo, Não é um sistema de cumprimento, que escolherá o nome que escolherá o nome que escolherá o nome da Cumprimento.